Estamos de volta ao tema em destaque na edição de hoje do SEMIAR, a produção de café em Angola. E começa a haver alguma expressão significativa de produtores do Bago Vermelho na província do Kwanza Sul. Mas é o IJ que ainda se destaca em termos de fama da produção do café. De qualquer modo, o Instituto Nacional do Café diz que mais de 80% do que se produz vem das províncias do IJ e Kwanza Sul. E apesar de já haver algum avanço no domínio da mecanização e da industrialização da atividade, a produção de tipo familiar representa ainda boa parte dos nossos resultados. É o que vai ver já a seguir. Segundo dados do Instituto Nacional do Café, o país está a produzir anualmente cerca de 6.050 toneladas de café, sendo que as províncias do IJ e do Kwanza Sul representam cerca de 87% de toda esta produção. As províncias que por normas têm estado a se destacar mantêm-se, que é a província do IJ e a província do Kwanza Sul. Depois vem o Kwanza Norte, o Bengo e outras. O IJ tem estado a produzir mais ou menos aproximadamente 47%. O Kwanza Sul vem por ali entre 42% e 43%. Quer dizer, as duas províncias detêm a produção a nível nacional. As duas províncias chegam a fechar 87% daquilo que é a produção nacional. Nos últimos anos, tem-se verificado algum envolvimento de grandes produtores na atividade cafeícola, sobretudo na província do Kwanza Sul. Mas também já tem estado a aparecer as empresas particulares e fundamentalmente essas empresas estão destacadas na província do Kwanza Sul, no município do Iquibala. São empresas que já têm um sistema de produção altamente avançado. Ou seja, quando eu digo altamente avançado, é porque eles já abrangem um sistema de produção com tecnologias e máquinas. Já colhem com máquinas. Então, já tem um sistema de adensamento ou povoamento em termos de planta por área muito maior em relação ao que aquilo historicamente nós temos estado a falar. Posso dar a título de exemplo. Antigamente, as nossas produções por área cabiam num hectare apenas 1.100 plantas. Já nesse momento, por um hectare, nós conseguimos colocar 3.500, 4.000 plantas. Isso nos facilita muito, por forma a que o produtor não tem que pensar que tem que ocupar um espaço extenso. Não, não é necessário. O produtor com 7, 8, 10 hectares, bem adensado, ele tem rendimento forte. E um desses exemplos é o senhor José Manuel Ventura, o responsável pela empresa JMV e um dos maiores produtores de café do Kwanza Sul, detentor da marca Café Gabela. Nós somos a JMV, com a marca Café Gabela. Estamos localizados no Kwanza Sul. A nossa incidência de trabalho, temos as partes produtivas no município do Ambuim e a indústria no município do Sumba, isso é na cidade do Sumba mesmo. Temos uma capacidade instalada da nossa fábrica de quase 50 toneladas a mês. Meio estorrado, mas por insuficiência de mercado, sabemos que o consumo do café internamente ainda é tímido. Nós exploramos a nossa capacidade em cerca de 25%. Lembra que torramos mensalmente cerca de 10 a 12 toneladas de café, grão. O café verde nós produzimos cerca de 50 toneladas de produção nossa e compramos às famílias camponesas, aos fazendeiros, pequenos produtores. É que nós apoiamos com muita intensidade durante o ano agrícola, cerca de 100 a 150 toneladas. Apesar de já haver algum avanço no que toca ao processo de mecanização e industrialização da atividade, a produção do tipo familiar ainda representa cerca de 95% da produção de café no país. Por esta razão, vários têm sido os incentivos do Executivo, através do Instituto Nacional do Café, que visam capacitar as famílias produtoras a fim de melhorar e prepará-las para os desafios atuais do Executivo. No café, a envolvência da família, e quando eu me refiro, por exemplo, a essa comparação entre o Ponsa Sul e o Ije, são famílias produtoras. O processo industrial tem apenas 3%, 3% apenas, de resto é tudo familiar. A nossa instituição tem feito trabalhos de gênero e, fundamentalmente, estamos agora engajados em fornecer a estes produtores mudas de café de alta qualidade, mudas que não provêm de sementes do café, já provêm de um sistema vegetativo, ok? Esse sistema vegetativo é um sistema que todo produtor no mundo tem estado a fazer, produção por estaca vegetativa. E isso é que nós temos estado a fazer e temos estado a fornecer aos caficultores a custo zero. O país tem como referência a forte produção. Em muitos casos, o café é produzido em áreas montanhosas, isto devido às sombras e ao clima propício. Esta variedade é chamada café robusta, detém uma forte intensidade e o seu grão é suficientemente robusto. Mas só se produzir em regiões montanhosas e esta variedade de café, o país está longe de fazer com que, tão cedo, voltemos a atingir os níveis desejados de produção, razão pela qual estão em construção viveiros na província do Uambu. A ideia é produzir mudas que servirão para a produção de café da variedade arábica, sobretudo na região sul do país. Nesse momento, o Ministério da Agricultura está apostado em lançar o processo de produção da cultura do café arábica nas regiões centro-sul do país. Refirmo ao Bié, ao Uambu e ao Ila. Há um forte envolvimento, nesse caso, para a produção da cultura do café arábica, que é um café que cresce e é produzido a céu aberto. Este é o objetivo fundamental do Ministério da Agricultura. Estamos a construir, na província do Uambu, três viveiros para a produção maciça de mudas de café. Essas mudas serão distribuídas para as províncias do Bié, Uambu e o Ila, como se referência. Em relação ao mercado para a absorção desta produção, o diretor do Instituto Nacional do Café disse que Angola produz café de qualidade, por sinal, muito procurado a nível internacional. O mundo inteiro tem estado à procura, atualmente, de um café que nós chamamos café orgânico. E se reparar os nossos cafés, que é um cafés muito à base de montanha, não é fertilizado. É um café muito solicitado. É o café que o mundo agora procura. Há essa aderência, há essa procura. Por quê? Porque é um café que cresce em regiões montanhosas. O nosso país não fertiliza, não utiliza processo de fertilização, nem sequer irrigação, pelo fato de que seja na montanha. E então, esse café nos dá qualidade. E é um café que nós chamamos de café robusta. As feiras, que têm sido realizadas um pouco por todo o país, também têm sido de grande valor para o escoamento da produção nacional e uma oportunidade para os produtores nacionais firmarem contratos de compra e venda da sua produção. Agradecemos essas iniciativas porque, até certo ponto, vem atirar aquelas pessoas que andam no anonimato, não é? Para, então, o mundo do mercado, o mundo do comércio. De facto, essas iniciativas nós achamos que são muito importantes porque vai poder alavancar a economia nacional. Nós exportamos o café para fora. Trabalhamos já com o produto final, mas agora nós também, como nós, queremos trabalhar com a produção de café verde e não só com a plantação também de café. Então, viemos ver como é que está a ser aqui. Só para termos uma ideia, desde o início do ano até ao momento, foram realizados por todo o país, 66 feiras de escoamento da produção nacional, que resultaram em 96 contratos de compra e vendas prontamente celebrados e foram transacionados cerca de 1 bilhão, 192 milhões e 27 mil quanzas. Magazine Semelhar, ponto final. É sempre um prazer contar consigo aí desse lado para acompanhar este conteúdo da produção nacional, feito com apoio à produção do Prodese para a semana a mais e nós contamos consigo até daqui para a semana. Passe bem.